Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, Cantinho das Plantas Gente, o vídeo de hoje vai ser mostrando pra vocês o quanto que a minha samambaia tá bonita Gente, eu tô encantada com tanto brotinho novo que ela tá soltando Olha pra vocês verem, olha a quantidade de broto novo que ela tá saindo Olha aqui, gente, o tanto Olha pra vocês verem como que ela tá verdinha Então eu vou mostrar pra vocês aqui hoje algumas da minha samambaia aqui e os brotos novo que ela tá soltando Olha aqui, gente O tanto que tá bonitinha que ela tá verde Como ela tá verdinha Olha aqui Olha que brotinho mais bonitinho Tá vendo, gente? Saindo vários brotinhos Olha como que ela tá verdinha, olha o tanto que ela tá bonita Olha essa aqui, gente Também Olha esse que broto mais lindo Eu já mostrei em outros vídeos aí, né, gente? Como que eu faço pra tá plantando Tem uns vídeos aqui no canal Eu sempre gosto de plantar ela em vaso maior Aqui eu plantei nessa lata de tinta, né? Porque eu não tinha vaso E também que eu gosto de tá reciclando Essas cores, vaso, lata Eu gosto de reciclar Pra não deixar jogado, né? Aí eu acabei plantando na lata Mas vocês podem comprar um vaso grande aí pra tá plantando elas Porque elas ficam mais bonitas Olha pra vocês verem que coisa mais linda Gente, quando ela tá assim Nesses vasos Num vaso grande Ela agradece Falo pra vocês verem tanto de broto novo Que ela saiu O esterco que eu uso Que eu gosto mais de usar É o esterco bovino pra colocar nela O esterco bovino curtido Aí elas ficam assim, ó Bem verdinhas E o segredo eu já falei em outro vídeo aqui, né, gente? Tem um vídeo aqui que eu falei Qual que é o segredo que Que elas, pra elas ficarem sempre bonitas assim Sempre verdinhas Olha pra vocês verem que coisa mais linda Que verde, mais espetacular que elas tá Tá? Todas elas tá saindo brotinho novo Olha aqui pra vocês verem a minha avenca Ó, com brotinho novo também, ó Tudo saindo brotinho novo Olha essa aqui, ó Olha aqui pra vocês verem que bonitinha Tá vendo? Aí tem essa aqui também, ó Tá cheia de brotinho novo Olha tanto que essa aqui já encheu a lata Já tampou a lata, já E tá saindo mais broto Olha aqui, vocês verem a quantidade de broto novo, ó E foi tudo broto novo que saiu esses dias Eu fiz uma limpeza nela Tirei aquelas folhas secas Cortei Joguei fora Aí vem Saindo agora umas Folha nova Olha pra vocês verem Mas tá vendo? Ela cresce, ó Ela tampa a lata Essa aqui também tá numa lata Eu já mostrei em outro vídeo aí Aí já tampou já Olha pra vocês verem como ela fica bonita Coloquei ela em cima de dois tijolos ali Porque eu não tenho suporte pra colocar ainda, né Aí eu coloquei ela pra não ficar Porque senão ela arrasta Fica no chão Olha pra vocês verem que ela tá bonita Tá linda, né, gente? Essa grandona aqui É espetacular Essa aqui é a samambaia da folha gigante também Tá cheia de brotinho novo também, ó, gente Saindo os brotinhos aí que vocês veem, ó Tem vários Aí que você vê essa outra aqui também Olha o tanto de broto que essa aqui soltou Olha aqui A quantidade de broto que ela soltou Olha o tanto Coisa mais linda Linda, 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 né, gente? Esses dias Elas tinham começado a dar um fungo, né? Elas dão umas manchinhas brancas Aí eu até fiz um vídeo aí mostrando pra vocês aí Um remédio que eu bati nelas Pra acabar com esse fungo, né, gente? Ele é muito bom mesmo Aí tá vendo, ó Aí já acabou tudo Não tem aquelas manchas brancas mais Vem com as folhinhas novas Agora sadia Muito bonitinha essa aí Agora tá tudo verdinha Sem fungo, sem nada Essa aqui também eu tirei as folhas amareladas Que ela tava esses dias pra trás E agora ela encheu de broto novo Olha, pra vocês verem que coisa mais bonita Gente, eu fiquei em casa Eu sou encantada com a minha sambambai Porque ela sempre tá verdinha Sempre, sempre E eu não sou muito De ficar colocando adubo Essas coisas nelas Não, a única coisa que eu jogo É bastante água nelas, né? Bastante água E coloco esterco bovino De vez em quando Eu coloco um pouco de substrato Daquele fibra de coco Mas é só isso Eu não sou de Ficar Colocando adubo Essas coisas não Aqui mais é só esse tipo de coisa Que eu faço mesmo Coloco o O esterco bovino Curtido A gente aqui mesmo busca Coloca pra curtir E depois eu coloco nelas Jogo bastante água É isso E sempre faço a limpeza, né? Que eu tiro aquelas folhas secas Que tem Vou com a tesourinha Cortando as folhas secas Aí elas começam a dar força Pra elas ficar bonitas assim Deixa eu ver Tanto que elas tá lindas Tá lindas, né? Olha aqui O vaso Tá cheio Olha Coisa mais bonita Que tá Encantada que essas folhas Olha essa aqui Pra vocês verem, gente Olha que tanto de folhinha nova Que saiu Olha que brotinho novo Que saiu Olha que Coisa mais linda Tá linda, não tá? Olha de brotinho, ó Esse aqui é tudo brotinho novo Que saiu nessa aqui Esse aqui fala Sambamai alface Outra samba Rabo de peixe Ela é Ela tá linda, gente Um instantinho Ela encheu esse balde Que eu plantei ela, ó Plantei nesse balde aqui Encheu já Olha que vocês aí Aí tem essa avenca aqui também Gente, ela tá bonita Essa avenca Essa avenca aqui Foi uma mudinha Que eu trouxe lá na casa Da minha menina Que tinha lá num barranco Lá na beira do Do lago lá Aí eu tirei uma mudinha E trouxe Achei que nem ia pegar Mas coloquei aqui Coloquei substrato Coloquei esteco E bolvindo nela E olha pra vocês verem Como é que ela tá bonitinha E olha que a avenca Não é fácil de cuidar Mas essa tá linda, olha Verdinha Sai mais brotinho novo aqui Olha que vocês verem, gente Agora é época, né? Da samambai Sai novos brotos É época de podar Fazer a poda nela Ficar pra ela Ter força Pra vir sair novas folhas Tá vendo, gente? Então, pessoal Pra vocês aí Que gostam de planta Gostam deste tipo de vídeo Que não é inscrito ainda No canal Se inscreva Deixa o joinha aí De vocês pra mim Tá bom? Comenta aí Deixa aí nos comentários Se vocês têm Sabambai em casa Se vocês Como vocês fazem Pra estar cuidando Dela Delas aí Tá? Deixa aí nos comentários Aí, pessoal Pra... Vocês vão estar Me ajudando muito Tá bom? Deixa o joinha de vocês aí Pro canal aqui Crescer mais e mais Pra mim Tá trazendo mais e mais Vídeo aqui pra vocês Tá? Mostrando cada vez mais Um pouquinho das minhas plantas Hoje eu tô mostrando Um pouquinho das minhas Sabambai que eu tenho aqui E como que elas Tá saindo Os brotinhos novos Aí, tá vendo? Os brotinhos verdinhos Tá bom, pessoal? E é isso aí, então Essas aqui, então É a minha sabambaia Que eu tenho aqui em casa Um pouco das minhas sabambaia E que tá soltando Vários brotinhos Lindos, lindos, lindos E bem verdinhos Tá bom? Então E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau